Em virtude do período chuvoso que deve seguir até Maia, em Mato Grosso, há necessidade de redobrar os cuidados e reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que foram registrados 36 óbitos por dengue e 11 por chikungunya, de janeiro a 8 de novembro deste ano. No total, foram registrados 41.738 prováveis casos de dengue, 300 no vínculo de zika e 20.716 de chikungunya. De acordo com o Ministério da Saúde, a explosão no número de casos aconteceu em todo o Brasil e se deve à combinação entre calor excessivo e chuvas intensas, além do ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue. Então, para prevenir, não se deve deixar água acumulada em embalagens, latas, lixeiras e vasos de planta. Luciane Coelho, para o Boletim 90 Segundos. E aí E aí E aí E aí